Aplausos 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 . 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 Banu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 16, 12, 16, 2 Bisa dibawah 10 17, 2 18 18, 2 2 Bandung, dikasih 2 18, Subang 2, Bandung Eh, Bandung mana, Bandung? 12, 8 Di video, bersama 21, proteger Bunda debung 18, 2 dedication 27, 2 Libero com a libero 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 na gante libero 19.2 Libero com a libero 22 20 kilo Pindah A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 tá bom a o Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Doan 1, 24. Doan 1, Bandung. Doan 2, 24. Obrigado. Obrigado. a o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL